Natália Fashion Fricô tem muita ideia pra você presentear sua namorada e o precinho aqui, bem pequenininho, hein Rosana? Bem pequenininho. E ainda tem a condição de pagamento, qual é? 30 e 60 dias, duas vezes sem entrada. Não tem valor nenhum, né? Não, qualquer valor. Pode comprar qualquer valor. Qualquer valor. E já pode facilitar o pagamento aqui na Natália Fashion. Olha só o que as namoradas vão gostar. Conjunto Twin Set que tá na moda, gente, eles têm linha e lã. Tem várias opções, vários modelos, vai ser por quanto conjunto? 23 reais. 23 reais conjunto Twin Set. Além disso, ó, tem outras cores ainda pra você escolher, viu? E outros modelos também, né? Outros modelos. Agora, pro namorado, a sugestão aqui são as jaquetas de lã com detalhe antílope. Vai sair por quanto cada uma? 23 reais. 23 reais, tem outras cores e vários modelos, viu gente? É só escolher à vontade e o precinho tá muito bom. Agora aqui o casaco, vai sair por quanto, Rosana? 20 reais. 20 reais o casaco. Tem outras cores além dessa aqui? Outras, várias cores. E esse outro aqui também o mesmo preço? 20 reais, esse nós temos em lã e em linha também. Então, esse modelinho aqui por 20 reais. É claro que eles colocaram as composições pra você formar conjunto também, tá? Agora aqui tem o preço do conjunto. O coletinho e a caixa réu tem outras cores ainda pra você escolher. Ali do outro lado, ó, só pra você escolher a cor de caixa réu ou de colete. Preço do conjunto, Rosana? 16 reais. 16 o conjunto, que é o mesmo preço desse cardigan aqui, viu gente? 16 reais. Se você quiser comprar só a caixa réu, o preço mais baratinho ainda, tá? Bem baratinho. Condição, 30 e 60 dias direto pra você aqui na Natália Fashion Tricô, presente do Dia dos Namorados. Tem muita ideia, viu gente? Segunda a sábado das 9 às 18, domingo das 10 até 16 horas, Lins de Vasconcelos, 1983 na Climação. Rua Tuiuti, 2439 no Tatuapé. E Avenida Paraíso, 1100 em São Caetano, telefone? 4238-8479. Qualquer dúvida, liga pra gente. Natália Fashion Tricô.